Depois as pessoas miram lá fora. Mas é claro que se nota para nós. Não, mas que fiquei à tua frente, mas voltas-se de um bocado salmo. E tu tens um quadríplo aqui, tipo, mais apoiados que eu. Mas eu não tenho dúvida que se eu for a chapa contigo eu sei. Mas só por outra coisa. Sabes o que é que tu estás a ser? Nada humilde. Estás a viajar a chumar as apiagens do maior, que foste comigo a chapa e ativeste mais porcentagem do que eu. Não, não, não ligo a isso. Não ligo a isso. Já disseste isso ontem. Já disseste isso ontem. Nós estávamos a falar que nos fez porcentagem, e agora estávamos a falar disso que eu disse assim. Fiquei surpreendido e não ligo a isso. Eu não tinha apoiantes. Eu não tinha apoiantes. E ontem te virares para mim e disseste assim. Ah, então vamos ver quem é que vais chegar à final. Tu estás com um galo muito alto. Eu estou aqui para jogar até a final. E tu estás a jogar tudo para mim e para toda a gente, que estão do meu lado, supostamente, a jogar de maneira suja. Exatamente. Mas sabes que se tu fizesse a ver, queres que vámos a subir numa coisa? Eu não sei o que tu acha. Tu és o único que não dares. E eu não te dares porque não te queres. E eu vou dizer uma coisa. Tu és player. Tu és ridículo. Perdas-me a picar-te. Tu e a Ju e o teu grupo tentam picar-te. Mas eu vou dizer uma coisa muito explícita para tu entenderes. Uma puta que é puta não admite que é puta. E tu não vais admitir o que estás a fazer. Tu és ridículo. Ou esquece. Tu está a acusar-se de duas coisas que nunca foram verdadeiras. Claro que são verdade. Ontem a Ju começou a devagar. Toda alterada. E eu brinquei com a situação. E eu rio. Tinha que morir. Não. Tu começaste a falar alto. Tipo, não sei o quê. Ah, então é normal. Eu nem sei o que eu falei. Tu és burro. Eu nem sei o que eu falei. 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 Mas quando eu me exaltar, tenho que falar. Tu exaltas-te com o quê? Tu exaltas-te com o quê? Tu exaltas-te com tudo. Tu exaltas-te com tudo. Tu exaltas-te com tudo. Mas é facto. É verdade. Eu tenho que saber. Mas se tu pensas o que tu quiseres, eu estou-me a cagar com o que tu pensas. Exatamente. Desde o momento que estás a fazer isso, tu tens estar a picar. Tu foste um gajo ridículo e foste um gajo que estava a jogar sujo comigo. Estou miro. Quanto eu fizesse contigo e procurar para falar mais bem... Tu és burro? Foda-se, mas... Foda-se, mas... Foda-se, por amor de Deus. 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 Tu estás a brincar. Tu és uma valente merda. És um zero dólar. Foda-se, é como tu, mano. Não vales um caralho. Não vales nada. Pronto, mas é como tu. Estás a gozar com a minha cara. É ridículo, mano. Quando alguém lhes fala e tu fazes o que fazes e continuas convocas... O que é que eu fiz, pá? É igual. É igual. Fez burro, não é? É igual. Tu dizes convocas. Tu és o rei igual. Porquê é que tem que ser assim? Diz-me uma coisa. Põe-te no meu lugar e só tu vieses a ver o que tu fazes com a mim. Explica-me. Agora posso falar? Fala então. Vais me deixar falar? Diz, fala-me. Mas não está-te a falar, não está lógica nenhuma. Mas está a tu, não é? Pronto. És o rei, é o que eu digo. Pronto. Tu vais à japa comigo, conforme dizes. Obrigado. Obrigado. Ficas com mais 5% que eu. Eu tenho noção. Achas-te que és o maior? Não, pá. Dizes... Ah, eu é que vou chegar à final? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse... Mas quem é que vai mais longe? Quem é que vai mais longe? Estou curioso por saber, mano. O que estás a querer dizer com isso? Estou curioso. Faço-me a obedeção deste momento até os dias hoje. Estou curioso. É o que eu te costumo dizer. Uma puta que é puta, não admito que é puta. E tu estás exatamente nessa modificação. Não me disseram as palavras que estou a dizer agora. Eu estou-me a cagar. É verdade. É verdade. Mas é verdade. Como a gente tem uma conversa? E temos. Mas não me esquece nenhum. Claro que temos uma conversa. Claro que não me esquece, mano. Estou mortinho. E morarmos pertinho um do outro. E ainda melhor. Vai ser mel para mim. Vai ser muito mel. Vou adorar. Vou adorar. Ando lá, diz lá então o que é que tinha a dizer. Sim? Não.